O que é isso, velho? Será que me viram aqui? Não. Ei, porra, agora me viram. Caralho, completamente rolado, amigão. É, parece que você foi, sim, senhor. Caralho, você também, você também. Você também, os dois de vocês foram governados, cara. Flex. É, 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 como é, como é, os dois aqui de três? Porralho! Porralho!